Olha Todo seu corpo São balanços O sol Tem Um Não sei o que Que faz A confusão Oh Que era meu Deus Meu Deus É compaixão Essa Mulata Glória Essa Mulata Quando É luxo Quando Todo seu corpo São balanços Sai É luxo Sol Porém Seu coração Quando se agita E Palpita Mais Ligeiro Nunca vi Com o Passo Tão 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 Paz, confusão O que ela mantém, meu Deus, é compaixão Essa mulata é tão loucóia Essa mulata quando sonda É luxo, eu sou Quando todo seu corpo são balanças É luxo, eu sou Porém, seu coração quando se agita E palpita mais Ligeiro Nunca vi com passos Paz, confusão Uma para o 好 Essa mulata, quando o samba é luxo, quando todo o seu corpo se ambalança é luxo, Porém, seu coração vai nos agitar e palpitar mais, ligeiro, do caminho com o vaso tão fraco, Se lê-lo, e essa samba cai pra lá, cai pra cá, cai pra cá, cai pra cá, cai pra cá, E essa samba cai pra lá, cai pra cá, cai pra cá, cai pra lá, Me jeito com as cadenas, seu rei quebrado me manda. Tchau. Se inscreva no canal Se inscreva no canal